Hoje é dia 19 de março, dia do pai, bem-vindos ao Minuto Minho. Minuto Minho que lhe dá a conhecer a primeira página do Diário do Minho e como lhe disse, dia 19 de março é dia de aniversário em Vizela, o Conselho faz anos, as festas começaram ontem e o Diário do Minho esteve lá, esteve na abertura da Feira do Bolinhol e titula hoje em primeira página Feira do Bolinhol a doça aniversário de Vizela. Ao lado temos notícia de Guimarães, que fica mesmo ao lado de Vizela, Guimarães que quer um centro histórico com novas regras e sem carros. Depois uma notícia de que nos chega de Barcelos, o primeiro grupo de refugiados foi acolhido ontem em Barcelos, são 67 refugiados ucranianos. E a propósito disto temos em grande destaque hoje o Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, exorta a oração pela paz na Europa. Depois é o Desporto, que compõe esta primeira página, Carlos Carvalhal, reage ao sorteio de ontem da Liga Europa. Carlos Carvalhal divide favoritismo na iluminatória com o Rangers. Depois, a jornada desta semana, da primeira Liga, Pepa acredita que pode bater o Sporting em Guimarães e o jogo de ontem, Famalicão empata em Vizela num derby que foi bastante disputado. Esta é a primeira página de hoje do Diário do Domingo, dia 19 de março, dia do pai. E é dia do pai e eu desafio, a partir daqui, a deixar aqui embaixo, na caixa de comentários, uma homenagem ao seu pai. Deixe-nos uma homenagem ao seu pai e eu aproveito e faço uma homenagem ao meu. És o melhor pai do mundo. Tenha um bom dia. Deixe-nos uma homenagem ao seu pai.